Muito bem, agora nós vamos ao acompanhamento vacinal aqui de Erestim. Já te contamos quem se vacina nesta quinta-feira. São pessoas com 29 anos de idade, completos ou mais. A Prefeitura de Erestim informa que recebeu um novo lote de vacinas que são destinados para aplicar a dose 1 contra a Covid-19. Para quem vai fazer a primeira dose, é necessário se dirigir até a central de vacinação aqui do município e levar a seguinte documentação. O comprovante de residência, o CPF, a identidade, o cartão do SUS e também a carteira de vacinação. A central de vacinação funciona das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde e não fecha ao meio-dia. No sábado, melhor dizendo, o horário é das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. A Prefeitura de Erestim também lembra que prossegue aplicando a antecipação da segunda dose para quem recebeu o imunizante da AstraZeneca. Até aquelas pessoas que se vacinaram até o dia 13 de maio, então já podem fazer a antecipação dessa vacinação. Agora nós vamos ver como está a situação da vacina a nível estadual. Nós temos este outro endereço que informa. Com a primeira dose até este momento, então, são 5.753.595 pessoas. Com a segunda dose, são 2.387.785, dose única 278.352 pessoas, totalizando 8.419.732 pessoas vacinadas. Sobre as doses recebidas no Estado, temos o total de 9.744.056, distribuídas 9.710.207. E o total no Estado corresponde a 87% da população. Nós lembramos que mais informações sobre a Covid-19 e também como está o acompanhamento vacinal, você confere ao longo da nossa programação.